Bom, nós temos aqui o anel saltante, que é formado por uma bobina e uma espira. Por que anel saltante? Porque ele salta. Bom, o anel salta, certo? Isso acontece porque a corrente elétrica, ao passar pela bobina primária, gera um campo magnético variável. Esse campo magnético induz uma corrente no anel, nessa única espira. E o sentido da corrente na espira é tal que obedece a lei de Lenz. Legenda Adriana Zanotto